Mais de 120 pessoas morreram por causa das fortes chuvas na Colômbia. A temporada se intensificou desde setembro deste ano. Moradores protestaram no departamento do Vale do Calca, onde mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas. Os habitantes de La Candelaria e Iberinhos do Rio Calca tomaram as ruas para pedir que as autoridades encontrem uma solução ao problema das inundações. Estamos exigindo primeiro que nos deem uma solução para esta temporada de chuvas. Já levamos três inundações e sempre é a mesma coisa. Da outra vez veio o prefeito. Disseram que iam nos ajudar. Nos dão uma cesta básica e depois se esquecem. As coisas não são assim. Precisamos que nos realoquem e nos deem uma solução a isso. Em outras partes do país também foram registradas inundações. Há 16 meses a Colômbia é atingida pelo fenômeno La Linha de forma ininterrupta. Segundo as autoridades, 27 dos 30 departamentos do país estão em emergência por causa da temporada de chuvas. Cerca de 300 mil pessoas estão desabrigadas.